A artesã que não sabe vender, a preocupação dela é fazer mais peças, porque ela tem poucas clientes. Quando temos poucas clientes, a gente quer fazer peças de diferentes técnicas para vender para a mesma pessoa. Ela não é. Aí a pessoa fala assim, você trabalha com mesa aposta? Trabalho. Você nunca fez mesa aposta na vida. Fulana, minha sobrinha, vai fazer aniversário. Você faz boneca? Aí você faz. Como você não tem outra pessoa para atender, você não sabe vender, você não sabe atrair cliente, você vai se submetendo a vender para a mesma pessoa coisas diversas. E no final das contas, você só está perdendo seu tempo, porque cada vez mais o seu espaço, que você guarda os materiais, está sendo sufocado com materiais que você vai usar talvez uma vez na vida. Faz sentido?